Boa tela aí! Sim, 15, 20 anos. Sim, um pouco. Mas agora é o mais baixo. 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 É para a moça. É para olhar para a moça. – daughter, everything – Um, assim, estamos... Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Abreu, 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 abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, 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 abreu. Abreu, 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 abreu. Abreu, 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 abreu. Abreu, abreu. Abreu, 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 abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, 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 abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, 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 abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, 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 aficionado. . . . A dobra, não é muito longe. Muito longe. ele não é que ele não se acalhou. ele não se acalhou mais o máximo. ele não se acalhou mais o máximo. ele não se acalhou mais o máximo. ao lado, ao lado. o o o o o o o Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?